Eita, poste pro meio do caminho quebrado na rua Ayrton Bush, no Parque Jaraguá, quem tá por lá e vai nos contar. E ela tá sentada no ponto de ônibus, pertinho aí dessa calçada, o perigo, Thaís Abacelos. Pois é, Rodrigo, eu tô bem aqui, ó, de frente pro posto, já vou mostrar pra você. Mas por que que eu tô no ponto de ônibus? Porque esse é um problema que é visto e ele é criticado e é levantado aqui. Ninguém vai arrumar isso, pelo amor de Deus, não só pelos comerciantes aqui da rua Ayrton Bush, no Parque Jaraguá, na altura da quadra 6. Mas pra todo mundo que senta aqui, como eu, que fica esperando o ônibus, que vê esse movimento nessa avenida, a gente tá falando aqui, parece mais uma avenida do que uma rua, apesar de chamar rua, viu? Porque o movimento de carros é intenso dos dois lados, você vai ver que passa a moto, passa de tudo aí. E quem tá aqui no ponto de ônibus, também acaba vendo esse problemão que tá, ó, pouquíssimos passos da gente. Dá só uma olhada nesse poste aqui, Rafael Fidense vai mostrar com todo cuidado pra vocês, porque a avenida é movimentada sim. Olha só, Rodrigo, tá desse jeito, deterioradíssimo nessa parte inferior de sustentação, praticamente. Há quase um mês. Segundo o pessoal aqui do comércio, já ultrapassou aí as três semanas, outros já contabilizam um mês. E por que que chegou até essa situação dessa forma? Segundo o que eles contaram pra gente, houve um acidente. Gente, um carro acabou batendo aqui nessa região, provavelmente de madrugada, porque pouco se fala sobre isso, pouca gente viu, mas dá pra ver mesmo o caco de vidro ali, viu? De repente tá aqui já há semanas dessa forma, ou foi alguma outra colisão por aqui. Fato é, que desse jeito, com o temporal, as chuvas, o vento, toda essa movimentação, olha só o perigo. Muita gente vem aqui e fala, gente, isso aqui vai cair a qualquer momento, né? Ó, isso aqui tá solto, por exemplo, né? Ó, caiu, pronto, caiu. E essa é a situação... Vem aqui desse lado pra gente mostrar, Rafa. Desse lado aqui também, Rodrigo, ó. Tá todo rachado. Aqui, ó, você consegue ver comigo, ó. Tá vendo? Se eu puxar... Aí, ó. Se eu ficar puxando aqui, vai ficar caindo, gente. A situação é essa. Tá preocupando todo mundo que passa por essa avenida super movimentada. E aqui a gente tá falando de carros que vão e que vêm, aí é ônibus, é ônibus escolar. Você dá uma olhada, a gente tá falando de um poste de aproximadamente 20 metros, gente. Se esse poste vier a cair aqui nessa avenida, o prejuízo vai ser alto, viu? E a gente não tá falando só de danos materiais, estamos falando de vidas, principalmente. E é o que tá preocupando os comerciantes por aqui. Tá preocupando quem passa na rua Ayrton Bush. Então, nós, nossa produção, já entrou em contato com o pessoal da CPFL, que é responsável por essa instalação que nós vemos aqui na altura desse poste. E, então, Rodrigo, é o seguinte. Eu acredito na força do nosso jornalismo, né? Jornalismo da Record TV Paulista. E realmente foi o que aconteceu. Aqui na frente tem um cabeleireiro, mais pra frente tem um pessoal que trabalha ali no comércio, algumas vendinhas, tem também materiais de construção. E eles me disseram que hoje pela manhã já esteve um carro da CPFL passando por aqui e analisando essa situação. E essa foi realmente a resposta que nós tivemos, viu? Oficialmente deles, de que eles iriam verificar o poste primeiro pra depois fazer os reparos necessários. Então, agora a gente tem esse retorno e a gente aguarda, né? Quando que vão acontecer esses reparos? Porque, pelo jeito, do jeito que tá aqui, se bater mais uma vez, acontecer mais um acidente, a situação é feia, meu amigo. E, ó, tomara que nada aconteça mais nessa situação, viu? Tá todo corroído a parte aqui de ferro, a parte de cimento já foi mesmo. Você vê que até que caiu ao vivo duas. E é isso, Rodrigo. Tá registrado aí. É o povo reclamando. O povo no flagrou. Tá na Record mandando pra gente e acreditando também na força do nosso jornalismo. Rodrigo.